Oi meus fragrânticos, amores de minha vida, tudo bem queridos? Hoje o vídeo está tão floral, eu vim falar de perfumes florais sim, mas que vão cair como uma luva no outono e inverno. São florais, portanto são muito femininos, são até frescos sim, são perfumes relativamente leves, mas esses que eu escolhi, eles têm na verdade um certo glamour, sabe? Um que a mais, então eles casam muito bem com essa temperatura um pouquinho mais baixa, porque quando a gente começa a sentir esse friozinho, a gente já imagina logo, a gente já quer logo usar as bombas, né? A gente já imagina logo os gourmands, os mais doces, mas não são só esses que te aquecem não, tem muitos florais assim, robustos, sabe? Muito envolventes, como esses que eu trouxe aqui. Eu vou começar pelo essencial exclusivo floral da Natura. Olha, é um perfume, essa aqui gente, é a versão antiga, tá? A versão do frasco antigo, eu não sei se o líquido, né? O perfume, a fragrância, sofreu alguma alteração. Acredito que não, mas agora os frascos são diferentes. Eu não tenho nenhum pertinho aqui. Vocês sabem como é que é os novos frascos, né? Da linha essencial, aquele todo facetadizinho, assim, parece uma espécie de diamante na frente, e é mais quadradinho, enfim. Mas eu gosto muito desse frasco antigo também, tá? Como eu ainda tenho perfume aqui, não tem porque eu comprar um perfume novo só por conta do frasco que mudou. E que fragrância, gente! Que floral maravilhoso! Floralzão mesmo! Esse aqui tem uma salada de flores que eu brinco. Nossa, tem muita flor aqui, gente. Tem jasmin, tem frésia, ele tem esse frescor da frésia, mas tem a feminilidade do jasmin. Tem a gardenia que eu amo, tem rosa, tem muita flor aqui, gente. Tem lírio, tem até tuberosa, mas ele tem um toque verde. Tem uma leve lembrança, assim, naquela pegada verde. É um perfume muito interessante. Tem um hilangue também, então ele tem uma cremosidade, ele tem uma envolvência, sabe? É sedutor. É sedutor. É um floral muito feminino, mas muito sedutor. E muito dia a dia também, gente. Embora ele sirva, assim, pra você ir pro encontro, ele é muito, também, muito diurno. Ele também conversa bem com o dia, mas ele é um floralzão mesmo. Ele te abraça, te envolve, é marcante. Sensacional! Essencial, exclusivo floral da Natura, tá? Vamos ver se você consegue ler aí com essa luz, né? Mas eu acho que dá pra ler. Maravilhoso, maravilhoso! Sou apaixonada nessa fragrância. Agora eu vou falar de um floral, assim, um pouquinho, uma pegada um pouquinho diferente, que é o Rosewood da Marrogani. Esse já é um floral com toque amadeirado, sabe? Ele já tem um... Ele já tem... Ele já é mais pesado, digamos assim. Pesado no melhor dos sentidos, tá? Ele é um perfumão. Ele lembra muito o Coco Mademoiselle. É mais ou menos naquela linha ali. Ele tem uma pegada cítrica também, um leve cítrico. Mas ele é um floralzão branco, que tem um quede amadeirado, até um leve patchouli, parece. Parece que tem um patchouli aqui, sabe? Mas é um amadeirado muito elegante, muito bonito, muito glamouroso. Acho muito bom esse perfume. E a performance desse perfume é sensacional, gente. Fica umas oito, nove horas na minha pele esse perfume. Tem uma projeção elegante, mas assim, constante. Sabe como é que é? Com poucas borrifadas, você fica ultra mega perfumada. Esse é o Rosewood da Marrogani. Esse perfume que eu vou mostrar pra vocês, ele poderia ser considerado até um frutal. Um chipre frutal. Mas eu acho que ele é um chipre frutal floral. Eu acho que ele tem muito de floral, sim. Esse aqui é o Biografia Caminhos. Eu fiz um vídeo recente sobre ele. Ele é o mais novo lançamento da Natura da linha Biografia, né? Meu amor, que delícia de perfume, gente. Vai lá, vê o vídeo. Eu te conto detalhes desse perfume. Ele é sensacional. Ele tem uma saída pra mim, uma saída chipre. Porque eu sinto já o patchouli de saída. É um patchouli muito, assim... É um leve toque de patchouli. Já dá um tom, assim, um toque amadeirado, terroso nele. Mas eu sinto muito uma rosa aqui, gente. Na caixinha, quando eu li no vídeo, ela não faz referência à rosa, não. Faz referência à violeta e magnólia. A magnólia eu sinto, sim. Eu sinto magnólia aqui porque eu sinto uma coisa quase cítrica nesse perfume. Por isso que eu imaginei que ele pudesse ser um chipre. Porque, de repente, essa magnólia faz, às vezes, do cítrico e aquele corpo floral com um fundo madeirado, um fundo, assim, de patchouli, né? Ele tem tudo isso, gente. Mas ele tem uma pera também que é muito presente. No decorrer do perfume, a gente sente a suculência da pera. Então, ele é um perfume maravilhoso, suculento, aberto, sim, solar. Mas também, como tem essa pegada madeirada de patchouli, ele também é envolvente, ele serve também para encontros. Ele é muito sedutor, eu acho. Embora ele seja um perfume aberto também, muito versátil, sensacional. Eu considero um floral, tá? Ele pode ser considerado um frutal chipre. Eu considero um floral frutal chipre, enfim, por aí. Maravilhoso, maravilhoso. Tem gente que remete ele ao Idouli, da Lancome. E é ali, digamos que são primos. Agora, numa seleção dessa, eu não poderia deixar de mostrar o Linda, da U Boticário. Nunca que um floral branco. Com essa categoria, com esse refinamento. Ai, com essa elegância e com esse corpo, assim, sabe? Com essa envolvência, jamais esse floral poderia estar de fora. Agora, gente, ele tem um toque especiado também. Ele não é só floral, não. Ele tem um floral muito presente. É um floral branco, sim. Muito elegante, muito feminino. Mas ele tem anis. Ele tem pimenta rosa. Pimenta rosa deixa ele até fresco, sabe? Mas ele tem um anis, tem bambu, tem umas notas diferenciadas. Que eu acho que tudo junto aqui com esse jasmin que ele tem em Gardênia também. Eu acho que tudo junto deu uma mistura sensacional. Um perfume único. Único. Quando você sente esse perfume em alguém, você diz, é o Linda. Você reconhece na hora, sabe? E é um perfume muito opulento, assim, eu acho. Eu acho ele bem abrangente, bem... É um perfume até que se você usar no verão, eu acho que você tem que usar com uma certa parcimônia. Poucas borrifadas, sabe? Porque ele é um perfume bem... Tem gente que diz que não. Eu não sei. Eu não ganho nada do Boticário pra falar dele. Gente, eu acho esse perfume muito presente, muito marcante. Tem uma performance, na minha opinião, sensacional, tá? Adoro, adoro mesmo. Adoro a fragrância. Cadê o nominho dele? Adoro a fragrância. E acho que nessa meia estação agora, outono, ele vai cair perfeitamente. Linda da... Do Boticário. Agora eu vou falar de um da Mamãe Avon. Esse aqui é o Pur Blanca My Essence. Ele é um perfume, gente, que vai bem no verão. Não é um perfume só pro inverno, não. Pelo contrário. Ele é muito aberto. Ele tem um toque atalcado, sabe? Ele é bem rosado também. Eu acho assim, flores silvestres. Acho ele um floral, levemente atalcado. Acho que no verão ele vai bem, porque ele é um perfume leve. Mas por esse toque atalcado, por essa presença, assim, muito floral, eu acho que ele vai melhor no outono. Ele me lembra... Ele não é um contratipo, gente. Mas ele me lembra muito o Flower by Kenzo, da Kenzo, tá? É claro que esse aqui, ele tem um atalcado, assim, um... Nossa, esse perfume é maravilhoso. Ele tem até um toque, assim, parece que de maquiagem. Deve ter um heliotrópio aqui. E eu acho ele mais denso, digamos assim. Esse aqui eu acho mais... Não vou dizer volátil. Mais leve mesmo. Mais serelepe, digamos assim. Tá? Esse aqui é a versão serelepe do Flower by Kenzo. Pra quem fica um pouco incomodado em usar o Flower by Kenzo, de repente, no verão, acho que vai entender melhor o My Essence. Mas, em compensação, ele também vai bem no outono. Agora, esse perfume aqui vai muito bem no outono e inverno, tá, gente? Esse é um floral que, se você usar no outono e inverno, eu acho que você vai se sentir mais dentro da situação, assim, mais bem encaixado nessa fragrância do que no verão. Eu acho, eu acho esse perfume uma delícia. Eu sou suspeita. E esse aqui é a versão EDT. EDT Light. É? É porque agora meu óculos não tá aqui. Mas ele é aquela versão como se fosse o Ledger, sabe? Aquela versão mais leve. É esse aqui, tá bom? Mas é o mesmo cheirinho do EDP. Agora, um perfume que eu não sei, gente, se ele ainda está no catálogo da Mamãe Natura. É o Luna Rosé. Eu não posso... Ih, gatinho tá meando. A minha look. Eu não posso, numa seleção de florais, assim, marcantes, deixar esse de fora, gente. Gente, esse perfume é sensacional. Sensacional. Que perfumário, aliás. Ele lembra muito o Chance da Chanel. Ele tá muito ali, mas é muito mesmo. Eu não digo que é um contratipo, né? Acho que Mamãe Natura não faz contratipos. Mas se foi sem querer, não sei. Mas o que é muito inspirado ali no Chance da Chanel é, gente. É muito, muito, muito similar. Aquela pegada bem floral. Pra mim aqui tem uma rosa evidente. Pra mim aqui tem um patchouli. Sabe? Pra mim tem esse toque madeirado. Mas aquele toque... Um madeirado feminino. Um madeirado elegante. Sedutor. Sensacional esse perfume, gente. Tem um toque fresco. Tem um toque picante também nele. Esse equilíbrio aí, eu adoro. Eu acho esse perfume sensacional. Não sei se ele saiu de linha. Não sei se ainda tá em catálogo. Mas assim, é um perfume que vale a pena você procurar, de repente, num shopi. Num mercado livre aí da vida, tá? Maravilhoso. Esse aqui é o Luna Rosé, da Mamãe Natura. Um perfumão para o outono e inverno. Agora eu vou falar, gente, de uma casa que faz perfumes autorais. Que eu tô encantadíssima, maravilhada. É uma casa nossa, aqui nacional, brasileira, paraense, lá de Belém do Pará. Tá fazendo perfumes, assim, maravilhosos. Com fragrâncias autorais. E assim, matéria-prima, gente. De altíssima qualidade. Muito refinados. Que é a CR Beauty. E eu tenho dois florais dessa casa, que eu super, super, super indico pra vocês. Principalmente agora no outono e inverno, tá? Olha os frascos. Que coisas mais ricas de moi. Lindos, né? O primeiro que eles me enviaram foi o Sensual Magnolia. Esse perfume é sensacional, gente. Pô, pra quem gosta de floral, de floralzão mesmo. Perfumão. Gente, esse perfume é incrível, incrível. A Magnolia, é claro, muito presente. E isso deixa ele, assim, um perfume bem aberto. Mas muito marcante. Muito, muito... A projeção dele, eu acho, altíssima desse perfume. Uma projeção alta, mas elegante, né? Aquele perfume invasivo. Nem dá pra ser, né, gente? É um floral. E ele não tem só isso, gente. Ele tem Magnolia, mas ele também tem musk. Ele também tem sândalo. Tem uma coisa cremosa aqui do sândalo. Eu consigo sentir. Tem, assim, a saída dele tem bergamota. Eu achei que essa saída, assim, leve, cítrica, fosse só da Magnolia. Não, mas ele tem bergamota na saída. E tem até um caramelo. Eu não sinto tanto esse caramelo, não. Eu sinto mais o lado floral dele mesmo. O lado almiscarado também. E essa leve pegada de sândalo. Tem um toque aquático. Aqui também tem flor de lótus, tá? Mas eu acho ele mais, assim, um floralzão mesmo. Mas é um perfume abrangente, assim. Envolvente, ok? E esse último que eu recebi, esse aqui é o Pink Lilies. Pink Lilies. Gente, esse perfume... Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu ainda não tinha falado nele, né? Eu ia fazer até uma resenha só dele. Mas agora, como entrou aqui nessa lista... Ele é um perfume... Olha, pelas notas... Eu vou até ler aqui as notas pra vocês. Olha, esse perfume tem rosa, lixia, lírio do vale, cedro... Enfim, gente... Vocês imaginam essas notas, assim, misturadas? Ele lembra muito, muito, muito o Cloé. Muito. Se eles não queriam acertar no Cloé, lamento dizer. Acertar e acertar em cheio. É muito similar. Não é um contratipo, porque a CR Beauty não faz, não. É uma casa de contratipos. Ela é uma casa de autorais. Mas, às vezes, acerta, né, gente? A Boticário acerta. Tem muito perfume da Boticário que é muito similar a perfumes que a gente já conhece, né? É a Eudora. O Diva da Eudora é muito similar ali ao Black Opium, né? Então, tem uns perfumes, assim, que a gente sente e fala, nossa, referência olfativa. Esse aqui é o do Cloé, gente. Se você gosta do Cloé, se joga nesse aqui, porque, assim, o Cloé, já sabe, né? Pra lá de 500, 600 reais. Aqui você tem 100ml de perfume. Ah, Regina, mas esse perfume tá 180 e blau lá no site. Eu acho meio carinho. Gente, para com essa mentalidade de que perfume nacional tem que ser baratinho. Você paga horrores por um perfume, às vezes, importado, que nem tem performance. Esse perfume aqui é um eau de parfum. Os perfumes da CR Beauty, né? São eau de parfum. Tem uma performance sensacional. São autorais. 189 não cobra frete. Eles parcelam. E outra coisa, gente, assim, se você pensar bem, alguns perfumes da Natura, 50ml. Então, 99, cento e pouco, 50ml. Acorda pra isso. É 50ml. Você tá pagando ali a metade do que tem aqui. Numa casa grande. Uma casa que tem um nome que tem, com abrangência que tem, com alcance que tem. Quer dizer, poderia baixar um pouquinho pra ganhar no quantitativo. E, no entanto, tem esse preço, né? Esse valor. Que vale. Não tô dizendo que não vale. A linha Elize do Boticário, né? Acho que também é 50ml. 200 reais daqueles perfumes de Elize. São excelentes? São. Alguns também lembram outros perfumes aí, já, né? Já renomados. No entanto, faz as contas. Se 50ml tá 200 reais, você tá pagando 400 reais por 100ml. Gente, esse perfume aqui, esses perfumes eu acho que valem muito. Uma coisa que eu acho que eles deveriam ter, não sei. Ainda vou pesquisar se tem. São decantes, né? Porque, realmente, pra você comprar assim, sem conhecer, é meio complicado. Mas, eu, se eu fosse você, eu entrava no site, mergulhava lá. Tem fragrâncias lindas. Vocês vão ver pelas notas, né? Pelo que tá dizendo lá de cada fragrância, tá bom? Gente, então é isso. Esses são os florais da minha coleção. Que eu acho que vão cair como uma luva agora nessa meia estação aí. Outono, inverno. Nem só de doces, nem só de gourmandes, nem só de madeirados vive o outono, inverno, gente. A gente pode sim continuar com os nossos florais. Quem gosta de florais, quem gosta de perfumes elegantes, quem gosta de perfumes nessa vibe aí bem feminina, pode se valer desses porque eles não são roupinhos, não. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, me segue no Insta e volta, porque tem muito peixe delicioso pra gente bater sempre por aqui. Beijos, meus amores. Beijos, meus amores.